Estou aqui no Rio, no shopping da Rihanna, paixão por rock, paixão por quem, evita quem, estou ao vivo, de Rihanna, ai que loucura, eu estou de bem com a Rio, do Rio pro mundo, ai que loucura, ai que bagado, paixão por rock, paixão por quem, estou com a Rihanna, ao vivo, Acompaixão por rock, paixão por rock, paixão por que um vasto ano a tr unhappy, até험ー por rock Tchau, tchau.